Como é ser a única pessoa solteira do seu grupo de amigos? É a primeira vez que eu tô gravando vídeo sozinha, não tem ninguém atrás da câmera. Talvez eu esteja surtando um pouquinho, mas vamos lá. Ah, rola! Olha só, gente, eu não sei se vocês estão sabendo aí de um tal casal, hashtag Kayah, que surgiu pra destruir a internet nos últimos tempos aí, nessas últimas semanas. Eu não sei também se vocês sabem de um tal de panda que existe desde que esse canal... É, gente, não. Desde que esse canal é canal. Se você não sabia de Kayah, tudo bem, você pode estar um tempo sem aparecer por aqui, pode estar chegando agora. Volta lá e assiste o vídeo da Karol que vocês vão ficar chocados, igual a internet toda ficou. Mas não conhecer panda. Isso aí, ó. Fernanda tá comprometida há muito tempo, desde que esse canal existe. E aí, o que isso configura? Eu sou, atualmente, a única solteira do rolê. É isso aí, elas estão comprometidas e eu tô aqui livre, leve e solta. Linda livre, leve e solta. Doida pra beijar na boca. Todas essas coisas. Vocês lembram que no meu vídeo em que eu falo sobre nunca ter me apaixonado, eu menciono, assim, que um casal de amigas minhas falou que eu teria um quartinho na casa delas quando elas casassem? Pá, mó Joey de Friends. Talvez esse casal fosse caiar. Eu só queria mesmo deixar esse easter egg bônus aqui pra vocês, porque elas nem falaram isso no vídeo. A Karol não lembrou, mas eu tava falando delas sim. E agora meu chip é real, cara. Meu chip tá aí? Meu chip tá vivo? Então estamos aí, né? Sozinhas, solteiras, totalmente sozinhas. Não, tô zoando, que isso? Mas assim, quando seus amigos começam todos a namorar, bate uma coisa dentro da gente, bate um negocinho que você fica Pô, cara, já todo mundo namorando, menos eu. O que eu tô fazendo? Tu passa a abrir mais o Tinder? Tu abre ali pra conferir uma coisa, tu passa a olhar pras pessoas mais na rua, olha ao teu redor, você passa a considerar as pessoas que você já conhece pra saber se entre os seus conhecidos tem alguém ali que você poderia namorar só pra você fazer parte do grupo. Mas não. Na real, o que começa a acontecer é que as pessoas viram pra você e falam Só falta você, hein? Pô, todo mundo já foi, agora vai chegar a tua vez. E aí, vai pro time dos casais quando? Chega aí, cara, bora a gente vai sair. Vou dar um conselho pra vocês. Deixa eu entrar aqui e sair por aqui. Porque, na boa, por experiência própria, esse desespero de Ai, meu Deus, preciso arrumar alguém, preciso ter alguém aqui pode fazer você se meter nos encontros muito cagados, sim. Então, não cede a essa pressão. Esquece essa galera do Só falta você e Taca o foda-se. Taca o foda-se, sim. Então, o resumo desse vídeo até aqui. Estamos solteiros. Pessoas estão namorando. O que faz com que surja uma palavra muito importante, muito considerada? Vela. A palavra que tanta gente teme, que tanta gente faz piada com e que tanta gente passa por. Cadê eu pra entender? Eu acho que deu. Mas se não deu, me perdoem. Eu vou tentar fazer melhor aqui. Ser vela é uma parada que incomoda muita gente. Tem gente que fode... Que fode. Tem gente que foge a qualquer custo das situações onde possa ser vela. Teus amigos comprometidos te chamam pro rolê, e falam, pô, vai ter festa de fulano. Ah, barzinho, vambora, partiu. Cinema. E aí tu fica como? Ai, cinema pro casal. Fica lá, vela, eles se pegando. Gente, na boa, eu não sei se vocês sabem, mas quando um casal namora, o casal tem 7 dias por semana, 24 horas por dia, pra marcar um momento ali, pra se pegar, entendeu? Vários momentos. Eles podem se pegar constantemente. E tirar aquele tempinho de, pô, vamos sair? Vamos encontrar nossos amigos? Vamos fazer alguma coisa? Tá tudo bem. Não é porque você vai sair com um casal que eles necessariamente vão se pegar loucões na sua frente. Às vezes, assim, dependendo da situação, né, vela? E aí, quando tu sai, tu torce pra ter outros solteiros, outras pessoas com quem você possa interagir. Principalmente se for uma festa, um barzinho, onde você não conhece mais ninguém. Por quê? Pode ser que tenha um momento em que os casais estão ali, ó, juntinhos, de amorzinho, um dando atenção pro outro, e você fica assim, ó. E aí, quando isso acontece, ou você corre pra fazer amizade com alguém, ou você corre pra pegar alguém, ou então, você fica lá. E aí, começa a rolar aquele momento de você pensar, poxa, eu queria tanto estar com alguém. Você vai lá, eu abro o Tinder? Não! Esse nunca é o momento de você abrir o Tinder, entendeu? Quando você tá com essas sensações aí, você deixa o Tinder quietinho. Deixa passar. Mas você fica lá, ah, queria muito ser uma dupla agora, ter alguém aqui comigo, alguém pra dividir o drink, alguém pra rachar o Uber. Bate aquela coisinha chata de solidão, sabe? Mas a dica marota é sacode isso aí, sacode isso aí, manda pra longe, porque isso aí tá só na sua cabeça. De verdade, acredita que... Sabe por quê? Todo mundo já foi solteiro, todo mundo já esteve solteiro, e todo mundo sabe como é estar solteiro. Então, acredita que quando as suas amigas que estão namorando te chamarem pra sair, você não tem que ficar, ah, não, não vou, porque eu vou ficar de vela. Não! Porque se elas te chamaram, é porque elas querem estar contigo. É só isso. Se fosse pra se pegar, elas não teriam te chamado, entendeu? Então, gente, o macete é tipo os casais que já existem, aproveita teu momento e se mantém aberta aí pra possibilidades. Nunca se sabe o que vai acontecer na vida, entendeu? Hashtag Kayá, hashtag Panda, hashtag Guililivre, e follow the baile. Gente, tô solteira sim, inclusive meu Instagram tá aqui embaixo, se você quiser me deixar uma mensagenzinha por lá, pra ver se a gente faz os negócios, tá aí... Tô zoando, gente. Mas me segue no Instagram sim. Aproveita, curte esse vídeo aqui, se inscreve no canal, compartilha, manda pra sua galerinha que tá solteira, manda pra sua galerinha que tá namorando pra eles mostrarem um pouquinho de compaixão pela galera solteira e não gosta dessa galera que começa a namorar e esquece do mundo. Não esquece os amigos não, gente. Amigo é um negócio importante na vida, entendeu? Então não esquece sempre de marcar aquele programinha maravilhoso com teu BFF, entendeu? Com aquele teu best friend, aquele teu amigo que tu sabe que é sempre maravilhoso sair com ele. Então um beijo, gente. Sejam solteiros, namorem, façam o que vocês quiserem, pega geral, entendeu? Beijo e até o próximo vídeo.